Muito obrigada. E agora pelo sorteio você vai conhecer o perfil da coligação e do candidato Francisco Macedo. Francisco Barbosa de Macedo tem 62 anos e é bacharel em Teologia. É funcionário público aposentado pelo EMATÉ. Idealizador e fundador do CECETASP e do Centro de Controle Ambiental Fundetesp. Fundador da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Fez ainda os cursos de Jornalismo, Previdência Social e Organização Política, extensão na UMB. Trabalhou como assessor técnico do EMATÉ e da Secretaria do Interior e Conselheiro do DETRAN. Candidato Francisco Macedo, por que o senhor quer ser governador do Piauí? O senhor tem um minuto. Boa noite, companheiros, telespectadores. Na realidade, eu não nasci político, mas devido tantas promessas que a gente tem ouvido, promessas mirabolantes, nos comícios de que aqueles que chegaram ao poder, na sua maioria, sempre prometeram desenvolver a economia do nosso Estado. Como isso não aconteceu até agora, alguns governantes que chegaram ao poder realizaram muitas coisas pelo Estado do Piauí. Entretanto, nós queremos mais, até porque alguns Estados se desenvolveram e o Piauí continuou quase estagnado. Nós queremos ser governador do Piauí para mudar o perfil econômico, social e político do nosso Estado. É por isso que nós estamos aqui colocando o nosso nome. E aí E aí E aí Obrigado.